Música Chegou a hora da gente falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Ontem à noite o Grêmio encarou os paraguaios do Serro Portenho pela Libertadores da América. E depois de um empate sem gols fora de casa, os gremistas voltaram com um pontinho na bagagem. No Paraguai, o duelo entre o Serro Portenho e o Grêmio valia a liderança do Grupo 1. Em campo, os paraguaios tentavam fazer valer o tão falado fator local. Mas ontem à noite, o Marcelo Groi estava inspirado. Quando a zaga gremista dava espaço, o camisa 1 tricolor mostrava serviço. Foram pelo menos duas defesas que garantiram o 0x0 no placar. Na melhor chance do primeiro tempo, Cícero serviu Everton, mas o atacante não conseguiu marcar. Não damos praticamente chances ao nosso adversário. Sabíamos que íamos ter os espaços para buscar principalmente os contra-ataques. Tivemos duas oportunidades no primeiro tempo. Tivemos um pênalti legítimo. O juiz não deu. Na volta do intervalo, o Grêmio mostrou toda a força do atual campeão da América. Depois dessa cobrança de escanteio, Pedro Jeromel acertou a trave. O tricolor seguiu criando as melhores chances com o Ramiro. E no finalzinho, Tony Anderson parou no goleiro adversário. No Paraguai, ficou assim. Cerro Portenho ainda líder 0, Grêmio em segundo do grupo 1, também 0. O grupo todo está de parabéns pela entrega, pela determinação e pela vontade que fizeram hoje no jogo. No segundo tempo, sabia que eles iriam vir para cima da gente. A gente procurou retraí-los para o nosso campo. Tivemos mais algumas oportunidades. Infelizmente, não fizemos o gol, mas está de bom tamanho o resultado. Porque há três dias atrás o Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro. Teve outra grande decisão, porque é sempre difícil o brasileiro também. Pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio só volta a campo no domingo. Na Arena, aqui em Porto Alegre, o tricolor recebe o Furacão Paranaense. A Arena, aqui em Porto Alegre, o Grêmio só volta a campo no domingo. A Arena, aqui em Porto Alegre, o Grêmio só volta a campo no domingo. A Arena, aqui em Porto Alegre, o Grêmio só volta a campo no domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri